E aí pessoal, beleza? Amudinho aqui, uh! Bom galera, hoje saiu a DLC Salvation, saiu pro Xbox One e pro PC. E quando sai pro PC, dá pra gente ter acesso aos arquivos mais fácil, né? Então uma galera já acessou os arquivos, tentou acessar, né? E quase foi confirmado que tem mais uma cutscene pro mapa Revelation. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tô gravando aqui a tela do meu PC. Vamos lá, cadê? Aqui. Isso aqui são todos os vídeos que tem no BL3, ó. Tem cutscene da campanha, tem cutscene dos homens. Até a Praga da Floresta tem aqui também, né? Aí. Tem tudo. E o estranho, cara, é que apareceu mais duas cutscenes aqui. Duas não, na verdade uma cutscene aqui pro Revelation. Revelation é conhecido como Genesis aqui no arquivo, né? O nome dele é Genesis. Tá vendo? Island é o Zetsubonoshima. Stalingrad. Stalingrad. Stalingrad aqui é o Gorodcroft. O Zod é o Shadows of Evil. Temos aqui o Kestor, que é o Dez Andrar. Factory é o T-Jite, né? E Genesis aqui é o Revelation. Então tem essa aqui, outro. E tem mais uma aqui, cara. Mas só que elas estão... É... Criptografada, é? Isso. Não tem como você acessar agora. Deve ter um jeito sim de desbloquear, mas... Não sei como. Mais uma coisa que eu achei estranho, cara. Aqui, tipo assim... Aqui no PC eu não fiz nenhum easter egg. Então... É... Eu não sei porque que tá aparecendo essa cutscene aqui outro, né? Sendo que eu não fiz também. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é o... O... O Tetsubonoshima. Era pra tá o outro aqui bloqueado. Não sei porque não tá. O Stalingrad também. Era pra tá o outro aqui bloqueado, como tá essa aqui. Mas beleza. Tá todo mundo já achando que realmente tem mais um easter egg escondido. E... Essa cutscene praticamente confirma isso, né? Eu tentei até... De sacanagem. Eu falei, eu vou enviar pro YouTube aqui. Vai que... Vai que rola. Tá vendo? Eu enviei, mas deu file no arquivo. Não é possível processar o arquivo. Tentei já... Coisa óbvia que todo mundo deve ter tentado também, né? Converteu o arquivo, mas... Não vai, né? Ó, e outra coisa aqui... Vamos examinar. Essa aqui é a intro. A intro dura... 3 minutos e 11 segundos. É a intro. E essa aqui é a cutscene final. A cutscene final dura 2 minutos e 46 segundos. Então vamos voltar lá no arquivo. Ó, aqui ó. A intro dura 3 minutos. E temos aqui a outro. Essa aqui dura 3 minutos. É a 115. Essa aqui dura 134 minutos. Não, essa aqui tem 134 MB. Essa aqui tem 115 MB. Então essa aqui é um pouquinho maior, né? E tem essa aqui a outro. Só que a outro, cara... Que geralmente a cutscene final entregue. Se chama outro aqui nos arquivos. Só que... Eu tô achando muito pequena. 78 MB pra... Foi quase 3 minutos também, né? Foi pouca diferença. Mas realmente tem algo escondido, galera. E se você for algum mito aí que era... Se você souber desbloquear isso aqui... É... Não sei. Talvez eu deixe o link aí original. Não sei nem se eu posso fazer isso, né? Vou tentar deixar o link original. O vídeo pra você baixar. E você tentar desbloquear. Se você desbloquear, você vai ser um mito. Né? E vai estar ajudando a comunidade aí já. Revelando essa cutscene. E... Enfim, é isso, cara. Realmente parece que tem um super easter egg aí. Só que agora falta a galera descobrir. E... Eles disseram que seria liberado assim que lançasse pro... Não. Seria liberado não. Seria possível você descobrir esse easter egg. Quando fosse lançado. Pro Xbox One. E pro PC. E esse dia é hoje. Mas agora, cara. Descobrir o espaço vai ser difícil. Esse easter egg foi o mais demorado da história dos homens, né? Até agora. E... Imagine então descobrir esse super easter egg. Ou... Pode ser uma coisa boba também. Talvez se ativando tal coisa lá. Eu acho que boba não é. Se realmente tiver uma coisa boba não é. Não é simples. Né? Então é isso aí, galera. Realmente parece que tem um segundo easter egg. Ou algo que revela uma segunda história. O que eu acho dessa história aqui, cara. Deixa eu ver se eu acho o meu vídeo aqui pra vocês. Bom, galera. Eu não achei aqui o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Mas eu também acho que isso aqui tem algo a ver. Essa cena aqui com o Richtof ali. Tipo, cai de joelhos. Meu Deus, o que eu fiz? Essa cena aqui a gente não ouviu, cara. Nem essa fala a gente também ouviu. Ó. Isso aqui a gente não ouviu, cara. Então, eu acho que isso aqui tem algo a ver com essa segunda cutscene aí. Também tem uma cena que eu queria mostrar. É uma cena que o... Parece que o Richtofen é tipo eletrocutado lá pelo Shadow Man, né? Eu queria mostrar essa cena, mas não achei. Mas vocês já sabem o que eu tô falando. Então foi isso aí, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se você chegou até aqui, foi porque você curtiu o vídeo. Não esquece de deixar aquele like, aquela moral. Calibração, beijunda. Até mais. Tchau.